Se meu sonho virasse verdade Quem ama e tem um amor Como é lindo esperar por alguém Que nos quer com fervor Se meu sonho virasse verdade E você me surgisse Minha boca seu beijo encontrasse E a tristeza sumisse Mas você só existe em meus sonhos A verdade é triste porque Acordada eu me vejo sozinha Acordada eu não tenho você Mas você só existe em meus sonhos A verdade é triste porque Acordada eu me vejo sozinha Eu não tenho você Se meu sonho virasse verdade E essa chama que morre em meu peito Que bonita é a vida de quem ama E tem um amor Como é lindo esperar por alguém Que nos quer com fervor Se meu sonho virasse verdade Se meu sonho virasse verdade E você me surgisse Minha boca seu beijo encontrasse E a tristeza sumisse Mas você só existe em meus sonhos Acordada eu me vejo sozinha Acordada eu não tenho você Mas você só existe em meus sonhos A verdade é triste porque Acordada eu me vejo sozinha Não tenho você Eu não tenho você Mas você já existe em meus sonhos